Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa sexta-feira, trazendo as últimas informações do nosso verdão para você que nos acompanha, e como sempre eu peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer, meu parceiro, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no Resenha Alviverde, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, então, já amassa o dedão no like, se inscreva embaixo, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, e aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada, e eu também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, e muito obrigado aí aos novos inscritos, galera, chegando todos os dias, obrigado mesmo pela força, atingimos 71.400 inscritos, graças a vocês, e vamos por mais, hein? Ah, e fiquem ligados que no final do vídeo tem salve para os inscritos, e salve para os membros também do canal, fechou? Bom, família, a atividade de hoje na Academia de Futebol foi com os jogadores divididos em dois times, e aí eles aprimoraram saídas de bola, balanços, inversões de jogo, transições, jogadas específicas e finalizações. Ainda por fim, a comissão técnica comandou uma atividade técnica, com os dois times com objetivos específicos. Amanhã, pela manhã, Palmeiras finaliza a preparação, e o Abel definirá a equipe que vai encarar o Juventude, depois de amanhã, domingo, às 8 horas da noite, tá? Então o Verdão faz o treino, o último treino amanhã na Academia de Futebol, os atletas almoçam e viajam rumo a Caxias do Sul. Não tenho certeza se vai ser no avião da Placar, tá? Não deu mais nenhum problema, ainda bem, né? Com o avião aí da empresa de Leila Pereira, provavelmente será com o avião da Placar. Mas isso também pouco importa para nós, que o Verdão traga aí, vá, faça um grande jogo aí, faça uma boa viagem, faça um grande jogo e traga os três pontos e voltem bem também, né? Voltem bem de viagem aí. Família, hoje tivemos o julgamento de Caio Paulista pela expulsão contra o Criciúma, e até comentamos aqui, por que ele foi denunciado para ser julgado pela expulsão contra o Criciúma? Ele era o último homem, puxou o jogador do Criciúma, tomou o vermelho. Foi para julgamento. Foi para julgamento, tá? Mas enfim, excelente notícia aí. O lateral esquerdo foi absolvido pelo STJD, e é reforço aí para o Palmeiras contra o Juventude. Só faltava também, né? O cara ser suspenso. E olha só, hein? Ele poderia pegar até três jogos de suspensão, mas ainda bem, está livre aí, né? Dessa punição. Cara, seria um negócio absurdo. Vocês lembram da expulsão do Caio Paulista, do lance que foi? Cara, ia ser um absurdo realmente. Família, mudando de assunto aí, Palmeiras bateu o martelo por negócio com Vitor Reis. Deixa eu explicar para vocês aqui. Após o Mundial de Clubes de 2025, o Super Mundial, o Verdão deseja receber no mínimo, no mínimo, 185 milhões de reais. Nós temos 100% aí dos direitos do zagueiro de 18 anos. Então, os clubes interessados já vieram atrás do Vitor Reis, sinalizaram aí com proposta de 120 milhões. O Palmeiras nem deu sequência nas conversas. Então, o Verdão, no mínimo, deseja receber 185 milhões de reais. Vitor Reis, claro, se concretizando um negócio, vai ser a maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro. E, obviamente, a maior venda de um zagueiro da sociedade esportiva Palmeiras. A maior venda da história, tá? A tendência é que ele se valorize ainda mais após o Super Mundial de Clubes. E os valores podem até beirar os 200 milhões de reais. Já pensou por um zagueiro? O Palmeiras tem 100% do Vitor Reis. 100% dos direitos do jogador. Legal, hein? Boa notícia também. É claro, a gente comenta também. A gente tem o desejo de que o jogador fique por muitos e muitos anos no Verdão. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando desses jovens da nossa base. Base promissora, base vencedora, base de qualidade. Os moleques se destacando aí no profissional. Apesar do Vitor Reis ter perdido um pouquinho de espaço. Mas é um jogador aí muito promissor. Tem muita qualidade, gente. Muita qualidade. E eu não... Cara, olha... Eu não vou achar absurdo não se o Palmeiras conseguir negociá-lo aí por valores perto de 200 milhões de reais. Então os clubes já estão cientes aí. Certo? O Palmeiras não negocia por menos de 185 milhões de reais. Entendeu aí, ô? Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Milan, enfim. Quem tiver interessado pode enfiar a mão no bolso. Pode meter a mão no bolso aí com gosto. Porque vai ter que gastar, hein? Vai ter que gastar e gastar muito pra levar a nossa joia. Por falar em joia, vamos falar de outra joia aqui. Estevam se tornou o novo embaixador da Benegrip. Um é da Neosaldina, o Hendrik. E agora o Estevam é da Benegrip, empresa brasileira de medicamentos. O contrato entre as partes é válido por cinco anos. E, falando ainda dele, aos 17 anos, o Estevam é um dos maiores dribladores do futebol mundial. É o que mostra o Centro Internacional de Estudos dos Esportes em levantamento exclusivo. Os números refletem o percentual de acerto dos atletas nos dribles, considerando-se a ação correta quando o atleta mantém a posse de bola, enquanto ela avança em direção do gol ou sofre falta. Estevam lidera a lista com índice de 85,6 de dribles. Atrás, em segundo, vem Yamal, do Barcelona, com 85,4. E, na sequência, os outros jogadores aparecendo aí na lista, que eu vou colocar na tela para vocês conferirem. Realmente, é um absurdo esse menino, hein? E estará à disposição, creio que vai entrar de titular contra o Juventude no domingo. É, o Estevam aí, infelizmente, é mais um que já está vendido para clube europeu, né? Depois do Super Mundial de Clubes, estará indo para o Chelsea. Esse moleque também torço muito para que exploda o seu futebol lá na Europa e seja um dos destaques do Chelsea, da seleção brasileira também, porque provavelmente vai continuar sendo convocado. E que um dia também volte a vestir a camisa do Verdão para nos dar alegrias, para continuar nos dando alegrias. Bom, deixa eu mandar um salve aqui para o Fernando, meu parceiro de Campos do Jordão. Tamo junto, meu parceiro. Tiago Miranda, do interior de São Paulo, de Descalvado. Tamo junto, Tiagão. E um salve aí para os membros do canal que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado a vocês que ajudam a fortalecer o Resenha Alviverde. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência em mais um vídeo. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreva, comenta, compartilha. Tamo junto e avante palestra.